Inovação e clubes de ciência levaram o primeiro-ministro e o ministro da Educação à Escola Secundária Santa Maria Maior, em Viana do Castelo. Durante a cerimónia de assinatura de um protocolo para a criação de clubes Ciência Viva na escola, António Costa falou sobre as dificuldades no acesso de alunos do ensino profissional ao superior e garante a criação de medidas para acabar com esta discriminação. Uma das grandes mudanças que vamos fazer muito brevemente é acabar com uma discriminação que existe relativamente aos alunos do ensino profissional no acesso ao ensino superior. Ninguém é obrigado a ir para o ensino superior. Ninguém é obrigado a ir para o ensino superior. Há enormes e inúmeras formas de as pessoas se realizarem na vida sem irem para o ensino superior. Agora, o que não temos o direito de fazer é criar barreiras indevidas a quem querendo ir para o ensino superior não pode ir para o ensino superior porque tendo-se feito a vida profissional e depois encontra obstáculos que não são justos, não são devidos. Em contrário, que não podem ter um tratamento mais desfavorável daqueles que não fizeram o ensino profissional. Já Tiago Brandão Rodrigues defendeu a importância da ciência nas escolas do país. Vamos avançar agora com uma primeira fase onde vamos alocar um milhão e meio de euros para poder promover por todo o país infraestruturas que vão ser infraestruturas de ciência mas também são infraestruturas da escola. António Costa e Tiago Brandão Rodrigues visitaram ainda uma exposição sobre inovação no ensino profissional.